Mil graus Aleluia Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra E celebrando minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda terra Novo som se ouvirá Tua alegria Força pra continuar Deus que maravilha Que maravilha Te louvar Te louvar Te louvar Eu entro na Tua presença Pra receber o seu poder E quanto mais o tempo passa Nós quero Deus O fogo cai e beija a tanta O inimigo vai ao chão Glória nas cabeças E o grau do chão E o grau do chão O som da festa vai subir E a Tua glória descerá Te ouvirá Te ouvirá O som da festa vai subir E Tua glória descerá Te ouvirá um novo som E aleluia 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 Eu te louvarei 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 Já canta, o inimigo vai ao chão E glória nas cabeças, o grau de um som O grau de um som O som da festa vai subir Sua glória descerá E somirá o novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá E somirá o novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá E somirá o novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá E somirá o novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá E somirá o novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá E somirá o novo som de aleluia Aleluia E somirá o novo som de aleluia Ei, ei, ei Mais alto! Aleluia!